Sou chupadeiro, abençoado, sou seguro, me assolador, me foi doar Oh, sabia, agora eu sei o chão para ver você cantar Sou chupadeiro, abençoado, sou seguro, me assolador, me foi doar Amém. 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 O meu som me lhe dito. Que Lisboa vem visitar. Vou pedir som me lhe dito. Abençoa o povo nesse lugar. O povo veio de longe. Nas terras de Oxalá, meu Deus. Que Deus abençoe o povo daqui. A minha mamãe do Rosado veio visitar. Ai meu Deus. O anunciação canta devagarinho. Que a mamãe não assustava. Porque povo canta feliz. Que assim a luz libertou. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Que o nega libertou. Que o nega libertou. Então canta-se inunciação. Que o nega libertou. Que a mamãe não assustava. Que o nega libertou. Que o nega libertou. Que o nega libertou. Que a mamãe não assustava. O que é isso? 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 O que é isso?